Olha, se tem uma coisa boa nessa vida é tomar um sol, concorda? Bom, eu sou mega suspeita pra falar, né? Porque o sol renova as vitaminas, nos traz bem-estar, aquele bronze, você fica ainda mais bonito. Mas e quando a gente toma aquele torrão sem estarmos preparadas, hein? Pois é, hoje a gente vai falar sobre cuidados com a pele no pós-sol. A doutora Cristina Eclissato, que é clínica geral, vai trazer dicas que você pode aplicar facinho no seu dia a dia. Seja bem-vindo ao De Bem Com Você, da Vitate. Esse é o seu momento de conhecimento e autocuidado. Eu sou Cris Dias e vou te acompanhar nessa jornada. Doutora Cristina, vou te chamar de Cris, me achará, né? Doutora Cris, seja muito bem-vinda ao De Bem Com Você. Obrigada, obrigada. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom, acho que pra gente começar a falar de cuidados de pele, sobretudo no pós-sol, é importante a gente falar de skin care, que é uma palavra que tá muito na moda, mas que é muito além de estética, né? O que é importante a gente fazer pra ter uma pele saudável antes da gente falar sobre o nosso assunto central, que é o pós-sol, né? É importante ter uma pele bem cuidada. Isso, a pele, como você mesma falou, é o maior órgão do nosso corpo, né? A gente tem cerca de dois metros quadrados de pele. É muita coisa. Contando com as dobrinhas, com tudo? Contando com tudo, né? O adulto tem isso em média, e a pele pesa cerca de cinco quilos, né? Então, é muito importante. Ela é um órgão muito importante pra gente, né? E ela funciona como defesa, né? Do dia a dia, contra bactérias, fungos, vírus, e também contra o sol, né? Então, por isso, a gente precisa cuidar da nossa pele, porque ela defende o nosso corpo, né? Então, é muito importante a gente estar sempre com a pele limpinha, né? Uma limpeza bem adequada. A hidratação, porque vai manter a temperatura da nossa pele também. E mais importante, os cuidados com o sol, né? O sol é muito bom, né? Nós precisamos dele, mas nós precisamos também nos defender do sol. Então, é importante sempre filtro solar, quando numa exposição mais prolongada, uso de chapéu, do boné, do óculos de sol e roupas que protejam da exposição direta ao sol. Você falou dos cuidados, né? Com o sol, de se proteger, né? Porque é um amigo, como eu falei na introdução, mas se a gente não se cuidar, realmente ele pode acabar com a vida da pessoa, né? Você pode ter câncer, enfim, pode ter um monte de problemas relacionados a isso, né? Agora, o que eu queria, o que eu me lembrei, assim, que é emblemático pra gente falar sobre sol e cuidados, viralizou uma foto na internet, não sei se você viu, de uma senhora que passou a vida inteira usando protetor solar no rosto, mas não passou no pescoço. Isso. Aí você vê a diferença que o protetor solar faz na vida do ser humano, né? É, e assim, a gente tem várias imagens na internet, vocês podem até procurar disso, né? Essa ficou aí, viralizou por conta do pescoço, mas existem outras imagens também, metade do rosto, né? Essa também viralizou na época um motorista de caminhão, se não me engano, alemão, que ele, então, tinha essa parte, né? A parte da janela do caminhão exposta ao sol e essa não. A hora que você junta as duas hemifaces, né? São pessoas completamente diferentes. O lado esquerdo completamente envelhecido, enrugado, aquela pele feia, manchada, e o lado direito já sem tanto o efeito aí do sol, né? Sem o fotoenvelhecimento, com menos ruga, menos manchas, uma pele muito melhor. Pois é, qual que é a importância desse protetor solar e, sobretudo, a escolha do protetor solar, né? Isso, o protetor solar, ele é muito importante, né? Então, a gente não pode esquecer, e não é só na praia, né? No dia a dia, né? Na vida, gente. Eu acho que nós, mulheres, temos mais esse hábito, né? Mas, cada vez mais, toda a população tem se conscientizado disso, inclusive os homens, os mais velhos, né? O homem que não tem cabelo, de passar... Toma corrão na careca toda hora. Então, é muito importante. Mulheres com melasma, sabe? Quando que eu descobri que eu precisava passar protetor solar a vida inteira, todo dia? Quando eu engravidei, que eu morria de medo de ter melasma, aí criou-se um hábito. Hoje em dia, parece que eu saio sem roupa, se eu tivesse sem protetor solar. Não, e o melasma, você deu o exemplo, a gente... Então, uma vez, ele lá, pra sempre. E, às vezes, você tá lá no dia a dia, o maior cuidado, passa meses usando filtro solar, uma exposiçãozinha, aquele melasma reaparece, né? Então, é muito importante. A gente tem muito, nós, mulheres, essa coisa da beleza, do fotoenvelhecimento. Mas, como você mesmo disse no começo também, a gente tem que ter a preocupação que a exposição solar prolongada, né? Sem a proteção, ela pode levar ao aparecimento do câncer de pele. Com certeza. Agora, doutora, depois que aconteceu o torrão, qual cuidado tomar? Antigamente, a gente usava aqueles cremes rosas, usava vinagre, tinha várias receitas caseiras, né? O que funciona de verdade? É, na verdade, assim. Então, vamos até falar um pouquinho antes da prevenção, né? Como que eu faço, né? O que que acarreta a queimadura solar, né? Então, a gente tem alguns cuidados, algumas orientações que a gente passa pra maioria dos pacientes. Isso, né, até é um saber popular, mas parece que a gente faz tudo errado, né? Então, é sempre bom a gente lembrar que nós somos um país tropical, a gente tá próximo do Equador, né? Exposto o tempo inteiro. E a exposição solar nesses países, realmente, ela é mais deletéria, porque o sol tem uma incidência maior. Então, sempre a gente tem que estar lembrando isso, né? Os horários, né? Por que que a gente fala que o sol, das 10 às 16, é um horário ruim? Porque é o horário onde você tem maior, você tem mais raio ultravioleta, então, a queimadura, ela é mais frequente, né? No horário antes das 10 e depois das 16. Mesmo com protetor solar, né? Mesmo com protetor, né? Até as 10 e depois das 16. É importante a gente destacar isso. Isso, mas sempre com protetor solar, né? As pessoas mais branquinhas, porque tem a ver com a melanina também, quanto mais melanina eu tenho, menor a chance de eu ter uma queimadura. Então, aquelas pessoas branquinhas, loirinhas, né? O próprio ruivo aí, essas pessoas têm uma chance maior de ter uma queimadura mais grave, né? E depois que aconteceu, né? O que que a gente faz, né? É importante também a gente, só pra gente diferenciar, existem diferentes graus de queimadura. Sim. Então, eu posso ter uma queimadura mais leve, que é a de primeiro grau, onde você fica mais, você tem o vermelhidão, né? Você tem a ardência, né? Você sente arder e a pele fica muito quente, né? Quem nunca, né? Quem de nós nunca já teve isso? Porque às vezes você não espera um sol, né? Um solão, às vezes tá nublado, ou às vezes você passou protetor só no rosto e queimou outras partes do corpo. E aí ficou, né? Você acha que não foi. Então, essa é a de primeiro grau, ela é a mais leve. A de segundo grau é aquela que realmente a pele, ela fica inchada, sabe? Que parece que ela tá grossa, né? E além disso, você tem dor e podem aparecer até bolhas. Nossa! Então, esse é um grau mais avançado, né? Um grau mais grave de queimadura. Sem contar os efeitos sistêmicos também que a gente pode ter. Dor de cabeça, calafrio, né? Aquela sensação de febre que muitas vezes acompanha a queimadura. Então, depois que isso acontece, né? O que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, e o mais importante, que muitas vezes a gente, né? Eu que sou do interior, a gente vai pra praia, no primeiro dia já tá queimado. Aí você não quer perder o segundo dia de praia. Mas não pode, né? Acho que essa é a primeira orientação. Você se joga no primeiro dia porque quer ficar? Eu quero ficar bronzeada. Isso. E aí, quando vê, tomou um torrão. Tomou um torrão, tá lá, vermelha. Mas aí, no dia seguinte, faz o quê? Vai pra praia de novo, né? Não pode. Uma vez tendo aparecido a queimadura solar, você tem que evitar uma nova exposição, né? Então, proteger essa pele que tá queimada com roupa, filtro solar, né? Então, evitar uma nova exposição, porque essa queimadura, ela pode sair pra um grau, né? Mais agressivo, pior, né? Além disso, é muito importante a gente se hidratar bem, né? Hidratar tanto por via oral quanto na pele. Então... Tá perdendo esse líquido. Então, é bastante importante ter uma hidratação. Fora isso, resfriar a pele, né? Então, nesse caso, as receitas antigas funcionam, né? Compressinha de água fria, né? O próprio banho tem que ser uma temperatura mais baixa, não gelado, né? Que aí pode ser até pior, às vezes, a sensação de dor. Então, um banho mais frio, né? Essas compressinhas e, obviamente, usar hidratante, hidratar bem a pele e procurar produtos que promovam uma cicatrização, que acalmem essa pele e que promovam essa cicatrização mais rápido. Hoje em dia, a gente tem, a gente vê, né? Nas farmácias, muitos produtos específicos pós-sol, né? Isso, hoje a gente tem, né? Nós temos produtos que servem pro pós-sol. E o importante também, eu não falei agora, mas eu não falei anteriormente, mas o importante é que esse produto, ele tenha uma boa textura, né? Que ele espalhe fácil. Então, por isso, muitas vezes, uma forma farmacêutica em gel, ela ajuda bastante porque ela espalha mais fácil e dá essa sensação de frescor. E hoje a gente tem alguns produtos que têm em sua composição substâncias que agem protegendo a pele e, ao mesmo tempo, ajudando na cicatrização. Claro. E existem alguns outros fatores de risco, além da exposição e além da pessoa ter a pele mais clara, ter menos melanina, por exemplo. Eu fiz um teste genético esses tempos e é um mapeamento do seu DNA, né? E eu descobri que eu tenho uma proteção contra câncer de pele. Então, existem alguns outros fatores genéticos, por exemplo, idade, que também afetam e pioram a propensão a você ter uma queimadura? Não, a queimadura não, né? A queimadura, basicamente, é a cor da pele mesmo, que, obviamente, é genético, né? Mas não é diferente do câncer de pele. O câncer de pele tem um mapeamento, obviamente, que a exposição é muito importante. Ela funciona como um agente agressor, que é praticamente fundamental para alguns cânceres de pele, né? Não todos. Mas isso está relacionado muito mais ao câncer. A lesão, né? A queimadura realmente é pigmentação, melanina e tempo de exposição, intensidade de exposição. É isso que vai tornar a gravidade da queimadura pior, né? Agora, essa proteção genética não significa que eu não preciso usar protetor solar. Não, não. De forma alguma. Todo mundo precisa usar protetor solar, até quem tem a pele com mais melanina, né? Isso, né? Inclusive, a cor negra hoje, né? A gente sempre questionava anteriormente o uso do protetor solar na pele negra, mas da mesma forma que o paciente que tem a pele branca, é necessário o uso de filtro solar. Hoje, existem também fotoproteção oral, alguns compostos que ajudam na fotoproteção, que são oral, mas que também não fazem com que você não precise usar a proteção solar tópica, né? Que é o protetor solar. E existem dois tipos de protetores solares, né? O físico e o químico. Isso. Eu aprendi isso porque eu fico muito tempo dentro d'água, que eu velejo de kite, e aí fui na médica, ela falou, olha, você tem que usar o protetor químico, que é o protetor solar normal, e o físico, que é o que faz uma barreira, que são aqueles mais grossinhos, né? Isso. Que duram mais tempo também. Isso, porque a proteção solar, ela tem essas duas formas, né? Então, a proteção mesmo, até uma coisa mais grossa, né? Um protetor mais grosso, que forma uma barreira. E aí, a outra que vai agir na sua pele, impedindo, filtrando realmente o raio solar, né? Principalmente o UVB, que é aquele que vai atacar a camada mais superficial da pele, que é a epiderme, e que vai causar queimadura. Então, é muito importante. Fora isso, as roupas, né? Hoje, você que faz esportes, né? Acho que cada vez mais os atletas tem os cabos, né? Isso, essa roupa que tem uma trama específica que ajuda a filtrar os raios solares. Agora, com relação ao protetor solar, de quanto em quanto tempo a gente precisa repassar? Olha, então, assim, o ideal é de duas em duas horas, né? E essa pergunta é muito importante, vou até trazer aqui, porque a gente, quando está na praia, né? Então, tem areia, o mar. A areia e a água do mar, elas funcionam, elas refletem o raio UVB, né? Que é aquele que vai causar queimadura, causando uma piora na exposição. Então, você tem mais exposição. E muitas vezes, a gente entra no mar, né? Ou na piscina, então, está com o corpo submerso pela água, acha que não está... Queimando. Não está queimando. E pelo contrário. Ledo engano. É. Isso vai causar ainda mais a queimadura, né? Então, é importante sempre depois que sair, né? Da piscina, da água, repassar. E se não houver, não entrar na água, de duas em duas horas. Porque a gente acaba tendo a sudorese, né? Acaba soando um pouco. Então, é sempre necessário de duas em duas horas. E uma outra informação muito importante, que você tinha falado, né? Ah, não tem sol, né? Às vezes está aquele mormaço. Aquelas nuvens do mormaço... O mormaço também queima, viu, gente? Elas não são suficientes para filtrar o raio, né? O raio ultravioleto e o VA-A e o VB. Ela não é capaz de filtrar esse raio. E da mesma forma, ocorre a queimadura, né? Então, isso é muito também emblemático, né? E eu posso falar, porque eu, de novo, sou do interior. Você vai para a praia, está nublado, não passa filtro. E aí fica com a queimadura. Por quê? Porque o raio, né? Ele é capaz de passar por essas nuvens menos densas. A gente não percebe quando a gente está queimando na hora, né? Não. Eu sei disso porque eu gosto muito de ir para o Nordeste para velejar. Eu fico civil, né? Que o meu universo é muito do sol mesmo. Por isso que eu entendo um pouquinho do assunto. Porque eu sou muito preocupada com isso, né? De ficar muito tempo na exposição solar, enfim. Por questões de saúde e estéticas também, né? Agora, por exemplo, quando a gente está no vento, lá no Nordeste, venta pra caramba. Você não sente nada. Você só vai ver que está queimado depois que tomou banho. Isso, né? E isso é importante também. A gente vai sentir a queimadura em torno de uma, duas horas depois da exposição, né? Claro que se você estiver muito lá, exposto, não tiver essa condição do vento, ou até estiver meio nublado, você não vai sentir, né? Mas em tese, uma, duas horas depois da exposição, é que você se olha no espelho e fala, caramba, né? Olha o jeito que eu fiquei, né? Torrei. E vai ver lá, tá lá, o estrago já tá feito. Pois é. Aí tem que ir para aquelas medidas, né? Isso, isso. Que a gente falou mais no começo. Outra coisa que a gente falou, eu falei da minha proteção lá para câncer de pele. Além do câncer de pele, que eu acho que é a doença mais grave que a queimadura pode trazer, existem outras doenças mais graves, assim? Além da queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, já é bem grave. Tem alguma outra doença por conta dessa exposição? Não, basicamente é o câncer de pele mesmo e o fato do envelhecimento, né? Como a gente sabe, o sol, ele é um fator muito importante de envelhecimento, porque ele, a gente tem os raios UVA que vão atuar na parte mais profunda da pele, que é aquela onde tá o colágeno, né? E com isso você perde essa sustentação e aí o fotoenvelhecimento vem em decorrência desse raio que atua na parte mais profunda da pele. Maravilha. Então vamos recapitular aqui. Creme pós-sol. A gente vê inúmeras opções. Tem gel, tem creme, tem várias texturas. O que que é o mais indicado, assim? Ou não existe isso? O mais importante é a gente ter um produto que tem uma boa textura, então por isso que nós falamos do gel, que ele espalha rápido, né? E tem o toque seco. Então você consegue colocar, não é porque eu me queimei que eu não consigo, que eu não vou trabalhar no dia seguinte, né? Muitas vezes eu tenho que trabalhar. Então ele tem o toque seco e você consegue colocar a roupa. Não fica toda melecada, né? Não fica melecado, né? Não mancha a roupa também, né? E além disso procurar algum produto, alguns produtos que tenham em sua composição essas substâncias que tenham ação cicatrizante, antisséptica e hidratante, né? Então nós temos alguns produtos no mercado. Importante a gente destacar o óxido de zinco, que é bastante conhecido, né? Ele forma uma camada protetora na pele e além disso ele ajuda na cicatrização, né? E nós também temos o subgalato de bismuto, que também é um produto bem antigo, bem tradicional, né? Na medicina a gente tem vários usos e que ele tem essa ação também hidratante de proteção cicatrizante e antisséptica, que ajuda a recompor a pele mais rapidamente. Maravilha! E a gente sabe que a pele do rosto é muito sensível, né? Além da pele do rosto, quais são as outras partes da nossa pele que são mais sensíveis, que a gente tem que ficar mais de olho e proteger mais? Isso, né? Então isso também é bem importante. A região aqui dos ombros é uma parte bastante sensível. Pés e mãos, que a gente muitas vezes negligencia. É, que a gente não passa nem o protetor. Isso, e são áreas muito sensíveis, né? Altamente nervadas, onde a gente sente bastante dor. Então pele, mãos, rosto, pé, mãos, rosto, né? E aqui na região do dorso, que é uma região que acaba tendo uma exposição maior, é uma pele mais fina, né? Que tá sempre no dia a dia, porque a gente, bem ou mal, os braços, a gente são áreas mais expostas, que tem a pele que é mais, entre aspas, né? A gente até percebe, né? Que é uma pele mais grossa, assim, né? Isso, é mais acostumado. Agora, a região do dorso é uma região que normalmente tá coberta e que acaba sofrendo muito pela exposição solar. É onde, geralmente, a gente toma o torrão. É, é onde a gente descasca, né? E aí, na sequência, vem as manchas, né? Então são essas áreas que a gente tem que se preocupar mais. Bom, depois da queimadura estabelecida, não tem o que fazer. Mas tem coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, antigamente, eu lembro que a minha mãe usava um protetor solar. Não era um protetor solar, era quase um óleo pra você torrar no sol. Aqueles raíto de sol. Isso nem existe mais, né? O que a gente tem que evitar muito, assim, pra não usar mesmo, pra não se queimar? É, esses, normalmente, não usar o protetor solar ou usar aqueles que a gente chama bronzeadores, né? Aceleradores de bronzeado. Eu sou dessa época, né? Tinha o filtro solar e tinha o bronzeador, que era normalmente isso, a base de óleos. Um óleo. E pigmentos que causavam, né? Deixavam a pele mais morena, entre aspas, né? Do que se você não usasse, né? Então, hoje não. Hoje é consenso o filtro solar, né? Que causa essa barreira, que tem essa ação química de filtrar. Que vão ser os grandes auxiliares aí pra evitar as queimaduras, né? E depois a queimadura também, já que você trouxe o gancho aí do raíto de sol, né? Que nem existe mais, graças a Deus. Da Coca-Cola, né? Que o pessoal usava mesmo. Coca-Cola eu nunca ouvi falar, doutora. Coca-Cola realmente é... Que óleo bronzeador esse, né? Misturava... As pessoas são muito criativas mesmo. Misturava o óleo com a Coca-Cola. Às vezes óleo mesmo, né? Óleo de coco. Óleo mesmo. Então, é... Inacreditável. É que a gente não tinha tanto conhecimento, assim, né? Tanto do câncer de pele, quanto do fotoenvelhecimento. E o sol era mais tranquilo, porque, por exemplo, a minha mãe passou a juventude inteira usando isso. Tudo bem que ela deve ter essa mesma proteção pro câncer de pele, mas nunca teve um sinal, sinal mesmo desses de sol, nunca teve nada relacionado a essa intransigência, digamos assim. A todo esse descuidado, né? Mas é, então, hoje evitar isso e realmente usar filtros solares mais potentes, acima de 30 ou 50, que são os mais indicados, né? E se houver queimadura, também evitar a receitinha caseira, né? A pasta de dente, né? O pó de café. Então, realmente fazer uso de substâncias hidratantes e que tenham essa sensação calmante e cicatrizante pra se recuperar mais rápido dessa queimadura. Um dos meus programas preferidos sobre saúde da pele tá disponível pra você lá no app da Vitate, é o Detox da Pele. Lá você vai descobrir os alimentos essenciais pra combater a inflamação, evitar acne e até prevenir o aparecimento de rugas e manchinhas. É só procurar por Vitate na sua loja de apps e baixar. Maravilha! Acho que só pra finalizar, quais seriam os produtos essenciais pra gente manter a nossa pele em dia e evitar essas possíveis queimaduras. Isso, né? Então, em primeiro lugar, como eu falei, a gente tem que ter sempre a pele bem hidratada, né? Usar o filtro solar. Skincare. Sempre. Isso. Uma pele limpa, né? O skincare preza muito por isso, né? Tem toda a sequência, né? Limpeza, né? Tratamento, hidratação. É de bem cuidada. Isso. Pra você manter a funcionalidade dessa pele de uma forma perfeita, né? E se por um acaso houve um descuido, né? Não esqueceu o filtro, né? Tá lá no meio de uma ilha deserta. Às vezes acontece, por exemplo, eu sou jornalista, né? Enfim, às vezes eu tô trabalhando numa externa, porque nem sempre trabalho no estúdio. Aliás, essa luz aqui queima. É importante a gente usar protetor solar, porque até essa luz artificial queima. Mas, às vezes, eu tô na rua e tô normal, de roupa, blusinha, e de repente abre um sol e você só passou protetor solar no rosto. E aí você acaba se queimando, não tem jeito. Isso. Aí não tem jeito mesmo. Então, aí ocorreu a queimadura, né? Então, hidratação, via oral e na pele. E usar os produtos realmente que tenham uma boa textura, normalmente gel ou loção, e que tenham essas substâncias que atuam, né? Que vão ajudar, elas não vão só hidratar, elas vão ajudar a cicatrizar, ajudar aquele tecido a se reparar mais rápido. E, como eu falei anteriormente, tanto o óxido de zinco quanto o bismuto, eles têm uma ação antisséptica também. Então, muitas vezes, se você tem até uma queimadura mais grave, que formam aquelas bolhas, sabe? Aquelas bolhas que tem aquele liquidozinho. Não estore as bolhas de jeito nenhum, né? Isso, não estore, não estore. Muitas vezes as bolhas estouram e aquele líquido pode até infectar. E aí é importante você ter um produto que tenha uma ação antisséptica que vai ajudar a não ocorrer essa infecção. No caso, o subgalato de bismuto e o óxido de zinco, eles ajudam nessa antissepsia da pele queimada. Tem algum alimento que ajuda nisso? O alimento não, é mais a hidratação mesmo. A gente até é curioso isso, porque quando a gente está com essa queimadura, não sei se você já teve, a gente quer tomar água. O corpo pede. A gente quer um alimento mais gelado, um alimento mais frio. Por quê? Porque eu estou perdendo o líquido. E essa necessidade de se hidratar, de comer uma fruta, de comer algum alimento mais líquido, mais gelado, é porque eu estou desidratado. É o meu corpo pedindo tratamento para a minha desidratação. Então, funciona. A gente tem um equilíbrio. Nosso corpo tem esse equilíbrio, onde as respostas que a gente precisa do que a gente está sentindo estão nos nossos sintomas. Tem alguma dica para a nossa audiência para a gente finalizar? Eu acho que as dicas maiores são essas, gente. O sol não é um vilão, então nós precisamos tomar sol. O sol é fonte de vitamina D. Nós temos vitamina D em alguns alimentos, mas a vitamina D vem do sol. Então, 15 minutos de exposição solar diária, ela já é suficiente para eu ter uma quantidade adequada de vitamina D. E nós sofremos muito com isso. O sol virou muito vilão. Nós moramos num país tropical, e a grande maioria das pessoas tem vitamina D baixa. Fica até doido isso. Parece uma coisa meio... Paradoxal até. Exato. Então, o sol é um aliado. Você tem, precisa dele, mas de forma correta. Nada de exposição exagerada. Sempre se protegendo, tomando cuidado de aplicar e reaplicar o protetor solar. E se ocorrer algum problema, não voltar ao sol. Como eu falei, vai perder um dia de praia? Vai. Um ou dois dias. Mas vai ficar protegido, evitar que essa queimadura piore. E também usando os produtos que tenham essa ação cicatrizante, antisséptica, hidratante, que vão fazer com que a sua recuperação seja mais rápida. Perfeito, doutora. Foi esclarecedor esse nosso bate-papo sobre cuidados com a pele, cuidados no pós-sol, né? Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. E sempre que quiser, a casa é sua. Obrigada. Quando quiser voltar, estamos aqui. Obrigada. Foi muito bom, viu? Obrigada a você. Gente, a pele é considerada o maior órgão do corpo humano. Então, bora cuidar dela direitinho? Mais do que estética, é saúde. Quando você tiver alguma dúvida, revisite esse episódio e siga os programas de cuidados com a pele no app da Vipat. Agora você já está um passo mais perto de ficar de bem com você. E se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro dos conteúdos de saúde e bem-estar, baixe agora o aplicativo da Vipat na sua loja de apps. E aí E aí E aí Obrigado.